Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam vindos ao Sam Doryou. E eu chamo-se aqui pra estar regindo a WLO Guerra dos Heróis. One Punch Man, produção WB. Bom, rapaziada, lançamento do WLO e a Guerra dos Heróis, né? Que, pelo menos, é One Punch Man. Se eu não me engano, pela capa, tava o Saitama e aquele outro personagem, que era o top 1, era o Rank S1. Ah, eu não me lembro o nome dele, mas a gente viu ele. A gente viu no Cidade Z, que ele usava portais, enfim. Tava ele e ele, o Saitama e ele, contra o Garou. Contra o Garou, ah, tá. Deve ser aquela luta, então, que a gente já viu no Sociedade Z, então tem ali, gente. Tem no canal, tá? A gente viu aquela maratoninha do Sociedade Z, que foi 5, acho que foi 4 capítulos do mangá, da luta entre o Garou Cósmico e o Saitama, tá aí no canal, se vocês procurarem pelo Sociedade Z, tá? Enfim, rapaziada, antes de começar o vídeo, então, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Comenta qualquer coisa só pra eu também entender que você tá curtindo o conteúdo e assim, ele ajuda divulgando pra mais pessoas e faz a gente bater nossa meta de 20k no canal. Sim, porque essa é a nossa meta de 20k, então dá esse apoio pra gente, tá? Lembrando que tem o Santoro Animes e o Santoro Elaves, são nossos outros dois canais, a gente tá postando vários tipos de conteúdo lá. O próprio Santoro Animes, o próprio nome já diz, né, Animes, então a gente posta episódios de anime, episódios de série, filmes e etc. No Live, a gente tá postando outros tipos de conteúdo, como o Zueira Anime, Fala de Tudo, Orochi, Felca, o que mais? Memes. Então, assim, tem vários desses conteúdos que não são mais aqui trazidos pra esse canal, mas são uns jogados lá pro Santoro Elaves, tá? Lembrando também, Discord e Instagram na descrição, também tem o Seja Membro aí se você quiser virar um membro do canal e receber vídeos todos os dias exclusivos pra membro, ou até a sua sugestão vir aqui pra membro, no caso, pra público geral. Enfim, é isso, agora play. Ei, já pensou em receber conteúdos exclusivos do canal? Agora você pode citar um membro e acompanhar os postos doida, produção musical, a rede de instrumentais, versões da campela, vlog, likes, sorteios, vídeos antecipados, grupos do Discord. Ah, não, cara, muito bom. Ah, estou ficando até sem a... Fizeram apenas uma criança de refém Pra acabar com todo o mal é necessário o bem E associação de monstros Isso aqui não é um teste Reunão todos os heróis classe S Caraca! A gente viu um punch Partiu dois É isso, vai ser uma criança de lixo Tá sem lixo Ah! Ah, e o filho do coisa lá, a gente tava na temporada, acabou assim, né? Cada herói indo até de um executivo Veja como se espalha sangue no chão Se não for nível dragão Você não passa a pena de lixo Mas você não tá na temporada, eles sabam ele, não? Não Você erra, não tem que salvar Esse é esse, né? Esse é esse, né? É, esse é esse mesmo Nossa! Mas não tava com um boulos? Não, não, esse é a primeira temporada Ai, meu Deus Eu não vou parar pra me tornar um monstro Aí, ó Garou Acabou eles levando o Garou lá pras justiidades dos vilões lá Verdade, verdade Nossa, ele já tá Toda a estrutura muda a pisar com Itatsumaki Caraca Se dá a pressão psíquica Junto do ambiente elas vão te esmagar Tratos do mar que pros seus companheiros traz proteção Pois metade da cidade sofre destruição Caraca O reforçou chegou Vamos evacuar casa cidadão Não podemos Nos permitir ocorra a mordiza em voz Monstro versus heróis Caraca Monstro versus heróis Monstro versus heróis Nossa, achei que era só do Tempo contra o Garou Mas não Tá contando tudo Vamos lutar para a humanidade sola Não importa quantos monstros temos que derrotar Nossa edição Nossa edição Uma vibe meio fômito, né? É Nossa 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 A destruição Dos heróis Mudão-cordo traz a evacuação A escalação de poder Terce ser incrível Jumbie Man Curralado pelo imperador mendigo Não parou de chegar Se multiplicar Se multiplicar Se você cortar Só vai aumentar Não tem como mais parar Não adiantar Evolução ocorre quando Começa a juntar Os monstros trem O mundo O King nem é O King nem é O King nem forte é Eu nem esse pedido Ele é forte de alta O homem dos videogames Eu imagino ele pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Nossa Acho que sai dando Ele tem poder, nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Nossa, eu tô muito arrepiado, se realmente foi isso Nossa, bem que falaram na live Que a gente tava... Não, falaram na nossa live Não subestimem o King Falaram lá Nossa Caraca, agora vai derrotando um filme, né? Oh, cara, é castigado, eu vou acabar com você Não tenho tempo pra brincar agora Mas eu confesso que eu gostei muito desse seu cosplay Você é um fraco que não aceita a derrota Pois meu poder eu já mostrei Que medo essa O que você pensa que tá fazendo Desgraçado, você é mesmo um vilão Como ouve encosta a sua mão em Genos Respetando o que eu queria, então Agora eu tô mais forte Junto do poder de Kod É isso que você queria, então não tem nenhum mistério Agora vai me ver lutando sério Ah, lembrei Ai, menininho, né? Ai, menininho, né? Traga ele de volta Se essa luta continuar O planeta, terra e perigo Vai estar Acho que se fosse isso Você já vai ser passado, galera Eu mando eles pro espaço E o que ele tá cantando? E o que ele tá cantando? E o que ele tá cantando? Não, não Não, não É verdade É verdade Você realmente me deixou no sério Tudo acompanha a movimentação Somente com sua visão Com a velocidade entre os portais Eu acerto meu golpe Pura a precisão Da lua Eu vejo a constelação Mas esse seu ego é sua petição Mesmo que qualquer um não me acompanha Pois eu estou sempre em evolução Múltiplas imagens formadas Não vai me acertar Só com uma mão É um fato que eu posso ganhar Meu mando sério Trabaça sua força nuclear Se já é o tal poder de Kod Kod E eu vou superar Sua derrota já foi decidida Durante a luta A visão é tão linda Aqui acima da lua E esse é meu critério Minha força é um mistério Seu corpo está no chão Caraca Caraca Acabou assim WL Meu Deus Voz WL Lex Clash Aquela voz era o Lex Eu sabia que conhecia Que ela foi de algum lugar Mystery Ninja Raps E Slow GM Instrumental por WB E Darkvir Pós-produção pelo Darkvir Mix Master Duck Designer Todoroki Ilustração Yuzojin E edição Scar Blade Tio Tannison Rick Rick De novo Rick 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 Razor Henrique E Andy 1 Andy Andy Caramba Muita gente nessa produção Parabéns a todos que estão aí na tela Realmente A Faltori no caso Ah não A ilustração já está Yuzojin né Sim sim Provavelmente Yuzojin deve ter feito a time inteira Mas cara Muito muito bom Parabéns pra todo mundo A música ficou muito da hora A edição ficou lindíssima A edição me lembrou muito aquelas HQs que tem da DC Comics Da Marvel E eu não sei se você percebeu Mas foi partes né Porque tinha uma parte que parecia um pouco mais ali puxado por comics Depois foi puxado por mangá Na final do Garou É então mas teve mangá Teve comics Teve um pouquinho de anime Então cara ficou muito da hora Nossa ficou muito lindo Ainda mais que a gente Terminou One Punch Man recentemente Terminou a segunda temporada né Estamos esperando lançar mais Não sei quando Se está previsto aí pra lançar em algum ano Não sei Mas mano eu curti demais One Punch Man é sim um dos meus animes preferidos Então eu fico muito animada Quando tem música sobre E o W.L.O. tava meio sumidinho Mas quando volta também Com uma super produção dessas né E eu curti muito esse novo estilo Ele falou que ia fazer um novo estilo mesmo Como ele falou no Instagram Que ia ser um estilo de guerras né Onde era uma narrativa E essa narrativa ficou muito boa tá Cara ele contou literalmente tudo A gente pegou bastante spoiler nessa música Alguns spoilers referentes ao King Eu não sei se realmente isso acontece Mas pelo que eu vi O King parece ter algum tipo de poder Então isso me interessou muito né Porque o King no anime Ele realmente é uma pessoa fraca né Ele sempre morre de medo Então isso eu achei muito da hora O povo teme a aparência dele E não a força Muito muito da hora mesmo tá Parabéns ao W.L.O. E toda a produção ficou incrível Incrível E é isso rapaziada Espero que você tenha curtido a reação Se você gostou Deixa o seu like É muito importante Comenta informações sobre o One Punch Man tá Do mangá E que a gente não sabe Se a gente falou alguma coisa bobeira aqui Responde a gente nos comentários tá Lembrando também Fala o seu personagem favorito Eu sei que muita gente acha o Saitama Mas tem gente que prefere o Janus E a Vigite que preferiu o Sonic Ou o Garou É o meu O meu é o Garou O meu é o Saitama Depois do Garou O meu é o Garou Antes do Saitama mesmo Então obviamente Eu curto muito o Garou Porque pra quem sabe Eu curto mais vilão do que herói Então o próprio Garou É um personagem favorito aí De One Punch Man E é isso tá rapaziada Espero que você tenha curtido E é isso Bye Tchau 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 Tchau